Vamos dar início ao painel Conjuntura das Bacias Hidrográficas do Paranaíba, Paraíba do Sul e Grande. E para o palco eu gostaria de convidar os palestrantes. Gustavo Malaco, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia e mestrado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Lavras. É pesquisador na área de Biologia da Conservação. Atualmente é conselheiro nos Comitês de Bacias Hidrográficas dos Rios Paranaíba e Grande pela ONG, Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro. Por favor. Muito bem-vindo. Matheus Machado Cremonese, possui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e licenciatura em História pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Matheus é mestre em Gestão do Espaço Urbano pela Universidade Federal Fluminense de Niterói. Atualmente, preside o Comitê da Bacia Hidrográfica Preto e Paraibuna e é vice-presidente do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Cremonese é também professor nos cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia Civil da Faculdade Doctum em Juiz de Fora, Minas Gerais. E chamo também Paulo Roberto Machado Carvalho, possui graduação em Engenharia Agronômica e especialização em Manejo e Administração Florestal pela Universidade Federal de Lavras. Também é vice-presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande e conselheiro efetivo da unidade colegiada da Supran Sul de Minas. E, por favor, a questão das perguntas, levantar os braços, ok? E eu passo a palavra, então, a Gustavo Malaco. Boa tarde a todos e a todas. Vou tomar a liberdade aqui de ficar em pé. Primeiro, agradecer aí o convite ao evento. Bom, o tema aí da mesa redonda é justamente a questão dessa conjuntura dessas três bacias. Vou tratar especificamente sobre o Paranaíba. Sou conselheiro no Comitê do Paranaíba há pelo menos cinco anos. A gente acompanhou a aprovação do plano diretor, da discussão sobre a metodologia de cobrança, os mecanismos. Então, a gente tem um tempinho de comitê, além da participação nos afluentes do Paranaíba em Minas Gerais, os três comitês. Bom, o Paranaíba se insere dentro da bacia, a região hidrográfica do Paraná. Tanto o Paranaíba e o Grande, depois o meu colega vai falar sobre o Grande, eles depois compõem e os dois formam o Rio Paraná. Insere-se dentro de quatro estados, Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Boa parte da área do território, cerca de 60% em Goiás, depois seguido por Minas com 31%, depois o DF em Mato Grosso do Sul, com pequenas parcelas do território dentro dessa bacia. Diferente um pouquinho dos comitês de bacia, o plano diretor, essas informações todas são do plano diretor, aprovado no ano de 2012, em que você tem as unidades de gestão hídrica na bacia. Três Minas Gerais, que coincidem com as áreas territoriais dos comitês de bacia em Minas Gerais. Em Goiás, são cinco unidades de gestão hídrica, mais comitês de bacia, são quatro. E depois você tem o Santana-Aporé, no Mato Grosso do Sul. E depois o lago do Paranoá, a região de Brasília, ali, do Distrito Federal. Aqui um mapa destacando a questão dos índices pluviomestres, precipitação na bacia, bem marcante, essa situação no Brasil Central, de uma estação seca e uma estação chuvosa bem definidas, com médias entre 1.200 a 1.800 milímetros. Em relação à altitude e pisometria, deixa eu ver aqui, só aqui. Você tem essa parte mais alta, chegando até 1.400 metros, nas bordas da bacia, na região, por exemplo, da Serra da Canastra, e no Alto Quebranzol e no Alto Paranaíba, e depois aqui na região do DF e nas cabeceiras do Corumbá. E, óbvio, a região mais baixa da bacia, inserida justamente no Vale do Paranaíba. Bom, um histórico, um pouquinho de ocupação da bacia, após os primeiros habitantes aqui, as comunidades indígenas, você tem uma agricultura, a partir do meio de uma mineração por parte dos bandeirantes, posteriormente, durante todo o século XVIII, XIX, uma agricultura de subsistência e pecuária. A partir de 1890, início do século XIX, você começa a construir as principais cidades da bacia, como Uberlândia, Uberaba, Goiânia, de 1910 a 1940. Temos a descoberta do nióbio em Araxá, 1950, que é um marco. A gente todos sabe a importância que tem o nióbio hoje em uma estratégia mundial. O café, em Araguari, na década de 50. Depois, a implementação de empreendimentos, grandes empreendimentos hidrelétricos na calha da bacia, como as usinas de Cachoeira Dourada, na usina de São Simão, em Tumbiara, até o final da década de 80. Temos, depois, a agricultura comercial, e, lógico, a construção de Brasília, na década de 60. E a agricultura comercial, entre a década de 70 e 80. Isso tem um impacto representativo na bacia, porque, a partir desse momento, realmente as cidades começam a se inchar com uma intensidade muito representativa, além de uma mudança, lógico, do uso e ocupação do solo, com um desmatamento muito severo, num período muito curto desse período, especialmente nas Chapadas. Por fim, a gente tem entrada na bacia, na década de 90, uma intensificação da agricultura irrigada, e, mais recentemente, a questão da cana-de-açúcar. Isso refletiu toda essa uso e ocupação do solo, em que a gente tem apenas 21% da cobertura original da bacia. Aquelas unidades de gestão hídrica, as unidades da região de São Marcos e do Distrito Federal com a maior cobertura vegetacional, enquanto as bacias do Santana Poré, no Mato Grosso do Sul, e Meia Ponte, que contempla a região de Goiânia, com a menor cobertura vegetacional. Em relação a unidades de conservação, só unidades federais e estaduais, nós temos 44 unidades, boa parte delas inseridas no DF, com 26, 28. Só que, no território, apenas 3%, hoje, 3,3% que nós temos de unidades de conservação, de proteção integral e uso sustentável, mas apenas 1% de proteção integral. Então, infelizmente, é uma bacia que está de longe de a gente pensar aquelas metas de você, pelo menos, ter 10% do território caracterizado por áreas protegidas. Então, é uma bacia que ainda carece de políticas públicas nesse sentido. Bom, esse é o retrato original, a figura acima do que era a cobertura do cerrado, em um verde mais claro, e no verde mais escuro, que a área compreendida pela Mata Atlântica. A figura abaixo mostra todo o uso e ocupação, o que a gente teve desse processo de ocupação, infelizmente, retratando poucos remanescentes cerrados, especialmente nas unidades de conservação no DF, no Parque Nacional das Emas, na parte oeste da bacia, e um pouquinho do trecho ali do Alto Paranaíbe, na região da Canastra. Esse mapa, extraído também do plano diretor, demonstra as áreas protegidas, como, por exemplo, aqui no Parque Nacional das Emas, a parte da Canastra, e aqui a região do DF, com a maior parte de cobertura vegetacional. E nós temos várias áreas, um pouquinho em amarelo, que seriam as áreas prioritárias para a conservação na bacia. Só para demonstrar que são áreas importantes para a conservação, que ainda não tem políticas públicas de efetivação de áreas protegidas. Um outro produto importante no diagnóstico do plano são as áreas importantes para a conservação dos peixes. Isso aqui, depois eu vou falar um pouquinho, que está relacionado aos conflitos que a gente tem dentro da bacia. Então, a área do Rio Tijuco, uma área importante. Outra área importante, o Rio dos Bois. Outra área, o Rio Alto, que é a Branzol, o Alto Paranaíba. Por fim, aqui a parte do Rio Veríssimo, se eu não estou aqui, Piracanjuba. E algumas áreas de endemismo nas partes mais altas da bacia de peixes, para peixes. Em relação às atividades, como é que esse uso e ocupação dos solos é o estado na bacia. Boa parte da bacia está caracterizada por pastagens e agricultura. Mais de 70% dessa bacia, principalmente por essas duas atividades antrópicas. E isso se reflete também nas UGHs, de uma forma geral. Algumas UGHs com maior predomínio de agricultura e outras com maior predomínio de pastagens. Esse é o mapa mostrando a uso e ocupação na bacia, com maior detalhamento. Queria demonstrar que as pastagens, principalmente, estão na parte oeste da bacia, na parte mais baixa. Temos a agricultura, principalmente na parte central e nas bordas de Chapada, aqui em Minas Gerais. E depois você tem um pouquinho de retorno da pastagem no estado de Goiás. A população na bacia, hoje nós temos cerca de 8,5 milhões de pessoas na bacia. Óbvio que as regiões metropolitanas, e, por consequência, a região do Distrito Federal, a região do Meia-Ponte, por causa de Goiânia, a região do Corumbá, se não estou enganado, acho que a Nápoles, e, por fim, a região do Rio Araguari, por causa de Uberlândia, são as regiões mais populosas. Em relação à distribuição das culturas principais na bacia, o café com destaque na região do Alto Paranaíba, a cana-de-açúcar mais na região central, o feijão ali naquela região do São Marcos, principalmente, o milho e a soja distribuídos em boa parte da bacia, e o pivô central, a agricultura irrigada, por esse método, principalmente aqui na região de São Marcos e na região do Alto Paranaíba. Queria destacar a questão da evolução da agricultura irrigada, como eu destaquei, principalmente, a partir da década de 90, um aumento substancial, com 600 mil hectares hoje irrigados, segundo o plano, em 2010. Em relação aos índices urbanos de abastecimento, coleta e tratamentos, temos uma situação bem satisfatória em relação ao índice de abastecimento de água, com essa média de 95%, mas não podemos falar isso, ao mesmo tempo, da coleta e do tratamento de esgoto, em que você tem UGHs, como os afluentes mineiros do Alto Paranaíba, com 0,1%. Então, é realmente um cenário ainda bastante complicado. Esse é o mapa do abastecimento, que é uma situação confortável. Em vermelho, seria um município com menos de 60% de abastecimento. Então, nós temos uma situação confortável. Agora, quando fala de tratamento, é esse mapa todo vermelho, com menos de 60%. Então, o problema é que a gente vai ter que tratar com seriedade nessa bacia. Não é uma das bacias mais complicadas, é ver o estado de arte que a gente tem do saneamento, mas é um estado, infelizmente, ainda, que retrata a própria falência do nosso sistema de tratar uma questão essencial, que é o bem-estar social. Em relação à composição sobre demandas setoriais de retirada e consumo, a agricultura irrigada responde, tanto na retirada como no consumo, da maior parte da utilização da água nessa bacia. Da mesma forma, em todas as unidades de gestão hídrica, a agricultura irrigada tem a principal influência nesse processo de demanda e retirada. Temos empreendimentos hidrelétricos. Essa bacia, ela corresponde, cerca hoje, de 9% da geração de energia elétrica do país, essa bacia que fornece ao Brasil, especialmente na calha do rio Paranaíba, e depois os rios com médio porte, a grande porte como o Araguari e o rio Corumbá. E depois a gente começa a ter empreendimentos nos médios rios, mas isso aqui são praticamente todos os GHs instalados. E depois a gente tem esse mapa planejado, infelizmente, é uma situação que traz um conflito, para os médios rios. Praticamente todos os médios rios importantes que tem para a conservação de ecossistemas aquáticos, nós temos dezenas de empreendimentos hidrelétricos projetados. Paulo Pompeu já falou um pouquinho de Minas Gerais, isso não é diferente quando a gente pega a bacia do Paranaíba. Em relação à qualidade de água, DBO, fósforo e coliformes termotolerantes, a situação é, principalmente, a influência das regiões metropolitanas na qualidade de água, óbvio, próximas delas, e nas regiões agrícolas, com essa utilização muito massiva de fertilizantes em relação ao fósforo. Em relação ao balanço hídrico, nós temos, o plano teve o cuidado de avaliar pela Q95 e pela Q710, porque Minas é mais restritivo, utiliza a Q710 como parâmetro, e já a União e Goiás já utilizam a Q95. O que está em vermelho é que você tem mais de 100% da disponibilidade hídrica já comprometida. Então, eu só queria, seja a Q95 ou a Q710, o cenário aqui é a região do Alto São Marcos, nós temos esse problema dessa utilização massiva, maciça, aqui na região de Santa Juliana e em algumas cabeceiras aqui do Quebranzol, na bacia do Meia Ponte, na bacia do Rio dos Bois, e alguma coisa aqui próxima à Tupaciguara, no Rio Piedade. Tanto para a Q95 e aqui a Q710, como piora o cenário em relação à disponibilidade hídrica. Esse é o mapa que mostra os conflitos, inclusive já áreas declaradas como conflito em Minas Gerais pelas DACs, ou no DF e Goiás, que foram identificadas no plano, como eu ressaltei, aqui na região de São Marcos, aqui na região do Alto Paranaíbe e Santa Juliana, aqui no Rio Piedade, aqui no Rio Tijuco, aqui no Rio dos Bois, e aqui no Meia Ponte. De uma forma geral, nós temos aqui as regiões estratégicas para gestão, onde foi problematizado pelo plano nos principais conflitos. Um conflito que eu já ressaltei a vocês aqui é o problema da geração de energia elétrica por empreendimentos hidrelétricos e a preservação dos ecossistemas. Um outro é a irrigação versus a geração de energia, no caso, por exemplo, da bacia de São Marcos. O outro problema é o comprometimento à qualidade de água, especialmente no Rio Meia Ponte, no Rio Berabim e Uberlândia. O outro problema é a utilização também, maciça, principalmente pela agricultura irrigada, nessa região do Alto Paranaíbe, na região de São Marcos, na região do Meia Ponte e na região do Rio dos Bois. E no DF, a gente sabe todo o problema que tem em relação ao abastecimento público, o problema que eles estão tendo ultimamente nessa questão. E temos hoje uma expansão em relação à cultura de cana-de-açúcar, especialmente para o oeste da bacia. Aqui é o mapa, falando um pouquinho de conflitos, um trabalho que a gente fez no âmbito do Paranaíbe, que a gente tentou, na realidade, o plano definir, é um outro instrumento importante de planejamento, da mesma forma dos rios de preservação permanente, é a identificação das áreas sujeitas à restrição de uso para a proteção de ecossistemas aquáticos, previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos e na Política Estadual e Minas Gerais, além da questão do recurso hídrico, fala ecossistemas aquáticos. Então, a gente tentou, a Ana veio com uma proposta muito ousada de já dizer quais os rios que não seriam otorgados por conta de prioridade, seja, por exemplo, para irrigação, seja para a proteção de ecossistemas aquáticos ou seja por conta do saneamento, por conta do problema que a gente tem da intensificação de barragens e locais que ainda não conseguem tratar o seu esgoto e, consequentemente, vai ter uma piora por causa dos barramentos. Infelizmente, o setor elétrico e a FIEMG e a FIESP naquele momento não aceitaram esse acordo, chantagearam para a aprovação do plano e a gente teve que retirar essa proposta para a aprovação do plano. Foi isso que aconteceu e isso aqui ficou para uma próxima etapa, na próxima revisão do plano. O que a gente conseguiu? É que essas áreas em vermelho identificados ficou recomendadas aos órgãos licenciadores estudos mais complexos. Então, a gente não avançou como foi no plano do Grant. O plano do Grant já definiu as áreas de sujeitas à restrição de uso. Então, nesse caso, a gente teve esse problema, não conseguimos avançar num instrumento importante de planejamento. Prognóstico. O plano traça um prognóstico, um cenário no horizonte de 2030, em que se trabalham seis variáveis principais, crescimento populacional, restrições ambientais, expansão da agricultura, pecuária, saneamento, variações climáticas, que articuladas permitiram três cenários. O cenário tendencial, que é um cenário que você não atua na bacia, digo assim, você não tem atuação nem positiva e negativa, então se mantém um padrão normal de crescimento. Já o normativo é quando você tem conjugação de fatores positivos para a gestão de recursos hídricos e desenvolvimento sustentável. E o crítico é aquele que tudo dá errado, o planejamento todo, preservação, utilização de água, a pecuária desordenada e etc. E aí compromete toda a gestão de recursos hídricos. Esse aqui é um mapa positivo em relação ao que quer dizer a variável ambiental. Que aí as áreas que são consideradas como prioritárias para a conservação, por exemplo, você teria a implementação de áreas protegidas, ou um maior endurecimento em relação à legislação de proteção de áreas de APP e etc. Não foi o que aconteceu, por exemplo, o Código Florestal, que bagunçou isso tudo aqui, com certeza a gente vai ter um cenário mais crítico do que um cenário normativo. Em relação à agricultura, eu queria mostrar aqui a questão da utilização da água, seja por outros métodos, a utilização por pivô central, cenário crítico e normativo. Você tem, lógico, uma utilização menor de água no cenário normativo do que o crítico. E aqui, pela Q95, eu demonstro o cenário tendencial, o cenário normativo e o cenário crítico. O tendencial, se nada ocorrer, se mantém basicamente os mesmos pontos com criticidade de conflitos. Esse aqui é o normativo, que aumenta, óbvio, a população vai estar aumentando a utilização. E o crítico, olha a bagunça, como se intensifica. E o problema é a bomba que está por aí, por vir nessa bacia, caso realmente a gente não tenha políticas tratando essa racionalização da água, a proteção dos ecossistemas e etc. O comitê apresentou uma proposta de enquadramento, infelizmente uma proposta muito conservadora, tipo assim, tudo classe 2, com poucos locais, com classe 1. Mas o que a gente queria destacar? Principalmente a questão que o comitê não apresentou as metas intermediárias que um palestrante aqui falou na última palestra, no Zé Claudio que destacou essa questão. Isso não foi trabalhado. Então, até o Conselho Nacional, quando o comitê enviou isso, falou, ó, vocês vão ter que fazer o papel de vocês de novo. Tem que ser apresentadas essas metas intermediárias, o maior detalhamento, para que a gente possa definir. Agora, o problema também é que a indústria e boa parte das empresas de saneamento não querem mexer nisso aqui. Então, é um jogo de empurra. Não vão mexer, efetivar esse instrumento. Então, é um desafio que nós temos que tratar. Programa de investimentos, boa parte vai para o saneamento básico, são três componentes, gestão de recursos e de saneamento e base para gestão, mas boa parte, de 7 bilhões de reais, de 7 bilhões de reais, 6 bilhões e 600 mil, o principal investimento é o saneamento para a execução do plano diretor. Boa parte para Goiás, do investimento deve ser aplicado, mais de 4 bilhões, depois Minas Gerais, com um pouco mais de 1 bilhão. Nas UGHs, óbvio, nas UGHs que você tem o maior problema de saneamento, DF, a questão do meia-ponte e do Corumbá, a maior parte do investimento. As fontes de recursos para efetivação desse investimento, os PPAs, bancos, cobrança pelo uso de recursos e extra, arifas, serviços de saneamento, iniciativa privada, doações, compensação financeira pela geração de energia elétrica. Já terminando, como é que está a governança hoje no comitê? Os comitês estaduais, três em Minas, estão funcionando, com o plano diretor aprovado, isso é importante, um comitê do Araguari, com cobrança implementada. Goiás, quatro CBHs em funcionamento, meia-ponte, afluentes Goiãs, o Baixo Paranaíba, Rio dos Bois, e Rios Corumbá, Veríssimo e São Marcos, nenhum plano diretor aprovado, DF, o Rio Paranoá, em 2006, e no Mato Grosso do Sul, mais recentemente, Santana Poré. O comitê federal do Paranaíba, criado em 2002, e instalado em 2008, 45 membros titulares, fazem parte, tem uma agência de bacia até 2018, que é a ABBA, e todos esses dados que eu mostrei aqui para vocês, do plano diretor e a proposta de enquadramento, aprovado dentro da plenária, por meio dessas deliberações. A cobrança, por meio da deliberação 61-2016, o CNRH aprovou a cobrança, por meio dessa indicação do comitê, em final de 2016, essa é a proposta de investimento dos recursos, 92,5, um recurso baixo, nós temos 5 milhões para o próximo ano, em relação a tudo que a gente tem que implementar na bacia, a maior parte do recurso é quem paga mais, por exemplo, o DF, só que você tem uma divisão de 60% para cada estado, tem que ser investido, e 40% de uma forma geral em toda a bacia. As propostas dentro do plano de ação, nós temos essas quatro dentro do Paranaíba, apontados para 2018, estruturação e capacitação do Rio Paranaíba e dos comitês afluentes, implementação do enquadramento dos corpos IS, articulação do sistema de informação, e racionalização da demanda da água. A cobrança do Araguari, só rapidinho, eu só queria mostrar, como já foi dito aqui, como a gente tem um dinheiro muito parado ainda nessas agências de bacia, especialmente essa, a ABBA, nós estamos com um saldo disponível de 30 milhões de reais, há três meses atrás, com tanto de coisa para fazer nas bacias, ainda falta, às vezes, competência, falta um pouquinho de também desburocratização do processo, mas nós temos um problema que a gente tem que encarar. Não vou falar disso, não vou tomar um tempinho, que são os programas no Araguari, e, por fim, as considerações finais, um grande desafio, como eu já reforcei, o enquadramento, a questão dos conflitos, tanto que nós revisamos nosso plano por causa do conflito lá na bacia de São Marcos, entre geração de energia e agricultura irrigada, tanto que o comitê apontou que a prioridade de uso é para a agricultura irrigada e não para a geração de energia nessa bacia. Um problema em relação, vamos dizer que eu falo dos usuários que não têm CNPJ, principalmente o turismo, aquele turismo de caiaque, aquele turismo, o pescador, e os ecossistemas aquáticos, que são passados dentro desse sistema. Eu achei engraçado o representante da FIENG falar em uso múltiplo, várias coisas, sendo que eles não reconhecem esses usuários pequenos, não reconhecem o turismo e o lazer nesses ambientes, nesses locais dos comitês. Então é uma crítica que a gente precisa avançar, inclusive até quando fala que o usuário é mau. Parte dos usuários, alguns são maus mesmo. Integração, precisamos fazer esse trabalho, e está sendo feito pelo Comitê do Paranaíba por meio de uma proposta, inclusive de criar uma câmera técnica de integração, que os comitês goianos, principalmente, eles estão muito defasados. O programa de apoio que está andando, tanto a nível estadual como a nível federal, com essa proposta da agência de bacia, passar cerca de 2 milhões de reais para todos os comitês que não têm cobrança. Por fim, nós temos um edital de seleção para a agência de bacia, que vai até 2018, tanto no Araguari como no Paranaíba, mas é um edital conjunto. Isso vai ajudar a dar um pouco mais de robustez e, com certeza, mais segurança e capacidade operacional. Então esse edital vai ser lançado no meio desse ano, no início do ano que vem. E, por fim, aos colegas que se interessarem, estiverem na bacia, nós vamos ter um edital para uma nova composição do Comitê do Paranaíba logo no início do ano que vem. Então venham, estão convidados, espero que vocês participem. E uma grande briga nossa, que a gente está tendo hoje como sociedade civil, é aumentar a representatividade da sociedade civil nos comitês federais, que hoje, geralmente, não passam de 15%. Diferente, por exemplo, de Minas Gerais, que é de 25%. Então, quem está na base, na luta nos territórios, infelizmente, é o que tem a menor proporção dentro desses comitês federais. Espero que isso avance dentro de uma revisão mais geral. E aqui está o convite para o Seminário de Integração em Caldas Novas, no dia 13 de dezembro. Fica o convite dentro do Paranaíba. Desculpe se eu passei um pouquinho de tempo. Agradeço a vocês aí. Obrigada, Gustavo. E agora eu passo a palavra, então, a Matheus Cremonese, por favor. Boa tarde. Primeiramente, agradecer pelo convite que me fizeram para participar do evento e agradecer aos amigos também que, nas rodadas de conversa do fórum, indicaram a nossa participação no evento. Parabenizar pela organização também, que é algo bastante importante, que a gente discuta, nesse formato, nesse tamanho de evento, que privilegia e coloca em pauta tudo o que a gente discute nos nossos comitês, tanto os federais quanto os estaduais, que é algo bastante complexo, difícil de se tratar, e pouco visto e até reconhecido até pela sociedade como um todo. São muitas pessoas discutindo, mas quando a gente expande isso num cenário estadual e nacional, muita gente que ainda não conhece esse tipo de trabalho. Então, eu vou apresentar um pouco para vocês da estrutura. Inicialmente, eu falo um pouco da estrutura do CEIVAP, que é o comitê que trabalha a questão da gestão na bacia do Paraíba do Sul. Então, a gente tem 60 membros titulares fazendo parte do contexto do comitê, diretoria colegiada com três membros. Então, existe esse ajuste dos três estados terem cadeiras e eles se alternam durante as gestões, enquanto presidência, vice-presidência e secretaria executiva. A nossa secretaria executiva, e aí vamos lá, a agência de bacia, na verdade, é a CEIVAP, temos grupos de trabalho, a gente tem a Câmara Técnica Consultiva, que é a CTC, a grande câmara e única que funciona no comitê, e outros assuntos, quando eles ficam pesados ou demandam um entendimento mais a miúde, eles são encaminhados para os grupos de trabalho. E, assim que necessário, são criados também alguns grupos de trabalho. Composição do CEIVAP, não vou me estender aqui, mas são o arranjo clássico dos usuários, sociedade civil, poder público, e, no caso, estadual, municipal. Os três estados têm essa composição paritária, então, funciona de forma equilibrada, mas nem sempre o número de membros respondendo por sociedade civil, e até mesmo os usuários, têm o mesmo peso que os outros segmentos. Isso já é um detalhe que a paridade em termos de estado, sim, mas quando você pega dos componentes, dá uma diferença significativa. Nossa área de atuação, daí o mapa indica bem esses limites entre os estados, são sete comitês afluentes do Paraíba do Sul, hoje todos eles com a cobrança efetivada, Minas Gerais, no Preto Paraibuna, que é esse ponto, o destaque rosa aqui, é de onde eu venho também, enquanto comitê de bacia do Preto Paraibuna, e o COMPÉ foram os dois últimos comitês a implantarem a cobrança, isso aconteceu diante de todo o nosso esforço, junto de IGAM, trabalho, para mim foi bem interessante, logo que eu assumi, no caso, lá a presidência desse comitê, e logo de início a gente começou a tratar da cobrança. Eduardo está aqui também, enquanto nosso apoio lá de IGAM, a Masiles também, que eu estou vendo ali atrás, parceira gigante aí que trabalha com a gente, e nesse esforço a gente conseguiu fazer com que o Paraíba do Sul parasse de nos olhar de forma diferente, porque diziam, vocês não têm cobrança, ficam aqui querendo captar recurso, mas não colocam o dinheiro de vocês na roda. Então, hoje em dia, a gente conversa de igual para igual, a situação ficou mais equilibrada. As principais cidades, os municípios da Bacia, nós vamos ter em Minas Gerais, são municípios, o que mais se destaca no caso, Juiz de Fora, os demais municípios, têm populações menores, Juiz de Fora em torno de uns 600 mil habitantes, e os outros municípios, algo 30 mil, 20 mil, 50 mil, outros chegam a quase 100 mil aí. Estado do Rio de Janeiro, Barra do Piraí, Campos, Macaé, Petrópolis, Piraí, Porto Real, Resende, Volta Redonda. Não falei ali no mapa, mas é uma bacia hidrográfica que contempla boa parte de indústrias significativas, e algumas grandes multinacionais também. E o que o nosso amigo Malaco fala da bacia deles, a gente vai puxando o gancho e tal. Não tem uma bacia que não seja impactada, cada uma tem lá o tipo de atividade que mais afeta ela. Essa bacia do Paraíba do Sul teve aí na sua história esse ciclo do café, a introdução dessa pecuária leiteira extensiva, foi algo que desgastou muito o solo, cobertura vegetal, foi praticamente toda ela retirada. Aproveito o gancho na fala dele, unidades de conservação, a gente tem algumas significativas em termos de... Aí pega Rio de Janeiro, Bocaina, São Paulo, e pega Minas Gerais, a gente tem alguns parques estaduais significativos, mas são fragmentos, na hora que, quando você olha o contexto de bacia hidrográfica, geograficamente falando, são poucas áreas ainda que a gente tem com esses remanescentes de Mata Atlântica. Então, é um trabalho que a gente precisa pensar muito nele, dessa recomposição florestal, não é algo fácil. Estado de São Paulo, fechando aqui os estados, temos a parecida, Cruzeiro, Guaratinguetá, Guarulhos, Jacareí, São José dos Campos e Taubaté. Só aí a gente pegando esses... Esses municípios, a gente já consegue visualizar muito desse parque industrial que eu comentei, que fica bem ali nesse eixo de Via Dutra. Essa aí, a diretoria, e a gente assumiu os trabalhos agora, no mês de junho, então, é um trabalho recente, apesar, no caso, eu e o Eduardo, doutora Mônica, já fazemos parte do contexto de CIVAP, mas atuar na linha de frente é algo novo para nós. Trago agora para vocês aí a situação de plano plurianual, então, é a partir dele que nós vamos ter as linhas decisórias, as definições de onde traçar os investimentos no comitê. Então, ele tem os seus componentes, subcomponentes e programas, e é dali que a gente vai poder, de fato, fazer esse dinheiro da cobrança acontecer enquanto projetos. Temos aí algo em torno de 327 projetos sendo trabalhados e que já foram trabalhados nesse somatório, então, gerenciamento de recursos hídricos, recuperação e qualidade ambiental, proteção e aproveitamento de recursos hídricos, atendimento à deliberação CIVAP, atendimento ao contrato de gestão, custei, todo esse somatório, a gente tem aí 327 programas em ação, ou, como eu disse, já tendo sido efetivados, efetuados. Alguns projetos interessantes e importantes que o CIVAP tem na sua linha de ação, a gente tem o SIGA CIVAP, que são informações geográficas, é um sistema que qualquer usuário de internet que, dependendo do nível avançado ou mais básico, mas consegue trabalhar com ele, tem informações bastante interessantes a respeito principalmente dos reservatórios, vazões, isso aí ajuda os órgãos gestores, ajuda pesquisa, ajuda você a entender um pouco melhor como é que essa dinâmica de bacia hidrográfica nessa multiplicidade de atores, de necessidades de usos que a gente vai ter nesse sistema. Elaboração e implantação do plano de comunicação, do comitê também, financiamento das captações emergenciais, identificadas em função da crise hídrica, isso aí aconteceu em 2014, 2015, aquele período severo que entrou em pauta a discussão de transposição do Paré-Iba do Sul para o sistema Cantareira, já existe uma transposição na bacia, em Barra do Piraí, projeto dos anos 30, 40, em função da necessidade de captação de água para geração de energia para o Rio de Janeiro, e hoje é de onde todo o parque industrial do Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense, utiliza como geração de, não só geração de energia, mas também como captação de água, então tem esse detalhe na bacia do Paraíba do Sul também, ela já sofre um impacto com uma transposição, e a gente vai passar a sofrer um novo impacto com essa transposição do Paraíba do Sul para o sistema Cantareira também, em função dos problemas de abastecimento em São Paulo. Implantação do Programa de Educação Ambiental, através da criação de uma plataforma digital de ensino à distância, tem vários e vários projetos no Brasil que funcionam dessa maneira, esse tem um foco e um viés que foi estruturado pensando na discussão sobre o Paraíba do Sul como um todo, e a gente tem aí o PSA Hídrico também, que trabalha através dessas unidades descentralizadas, que são aí as unidades da AGEVAP também, que justamente tem como trabalhar o foco dos comitês afluentes, elas ficam em alguns dos comitês afluentes, e é a intenção que a gente tem aí, enquanto rotina de trabalho, fazer parte desse trabalho que é mega complexo de uma recomposição florestal, pensando aí nos pontos mais importantes e interessantes, principalmente as cabeceiras. O projeto, o programa ProTratar, ele entra nessa linha de incentivo e de fomento para o trabalho de saneamento, focado na captação e na construção de estações de tratamento de afluentes. É um programa novo, ele teve seu início agora, no mês de julho, o edital foi até setembro. Não posso falar muito em números de municípios, mas eu sei que Juiz de Fora entrou na rodada por conta da proximidade com a Companhia de Saneamento Municipal e já fizeram os alinhamentos necessários de ajustes dos documentos e foi contemplado uma monta de mais de 2 milhões de reais que vai servir para os trabalhos de despoluição, trabalho de despoluição do rio Paraibuna, que é o rio que corta Juiz de Fora. Mas tem outros tantos municípios aí sim que conseguiram ter as aprovações no programa. Elaboração de 178 planos municipais de saneamento, gestão de resíduos sólidos e saneamento básico. E isso aí foi bastante interessante. Minas Gerais conseguiu um salto aí de qualidade por conta de ter conseguido elaborar boa parte dos planos desses municípios ali de Zona da Mata Mineira, dos dois comitês afluentes do Paraíba do Sul, dentro desse pacote do CEIVAP. Isso foi muito interessante, muito importante, até porque logo que eu assumi a gestão lá no Preto Paraibuna, e ainda permaneço, então eu tenho essas gestões casadas aí, estou encerrando lá no Preto Paraibuna, a gente ouvia dizer que Minas Gerais tinha pouquíssimos planos de saneamento feitos, o Estado tentaria colocar um dinheiro aí nessa pauta para poder resolver esse problema, enquanto que a gente, a gente não gosta de falar isso, não levou vantagem nesse ponto, mas por fazer parte desse contexto de Paraíba do Sul, lá na Zona da Mata, a gente conseguiu resolver esse problema. Aí confesso que eu não sei como está o restante do Estado, que não teve aporte de comitê, o Estado também não conseguiu trazer esse recurso, me parece que tem muita gente ainda necessitando de solucionar esse problema. Programa Monitorar também, bastante interessante, porque ele visa fazer um trabalho de incremento nos pontos de controle, de monitoramento, e até tem na lógica lá do programa, consertar e ajustar alguns equipamentos também que já estão instalados, mas que precisam de revisão. E criação do programa da Escola de Projetos, isso é ligado ao CEIVAP, mas dentro da GEVAP também, que é justamente para poder elaborar, trabalhar, discutir e estudar a elaboração de projetos que visem o foco na melhoria de qualidade e quantidade dos recursos hídricos, enfim, discutir tudo isso que permeia o nosso universo de trabalho. O PSA Hídrico tem um aporte de aproximadamente uns 17 milhões de reais entre 2017 e 2020. É um dos programas do CEIVAP que tem, de certa forma, um grande investimento e visa um trabalho prático e efetivo. Aí vocês vão pensar assim, poxa, eu estou só apresentando coisas interessantes, coisas boas, ou parece que está tudo bem. Não, a gente tem alguns problemas, sérios problemas, não tem bacia hidrográfica que não tenha problema, igual eu falei no início, mas eu estou tentando trazer um panorama do que a gente tem tentado fazer. Boa parte dos problemas, a mídia nacional já retratou, que é a questão da transposição, crise hídrica severa, por várias vezes, quase que ficou só naquela cota que a gente tem na legislação de atender só o abastecimento humano. Aí, dentro da rotina do comitê, o GTOH, que é o grupo de operações hidráulicas do CEIVAP, foi ali dentro que órgãos gestores, ANA, os operadores do sistema nacional, junto com as companhias e os administradores dos reservatórios, sedar e todo mundo, conseguiram fazer ali um jogo de equilíbrio para que as vazões ficassem regularizadas, de modo que não faltasse água para a geração de energia, mas também não faltasse água nem para a indústria e nem para o abastecimento humano. Então, problemas sempre existem. Esse aqui... Ah, não, vai lá. Deu uma falha aqui na... Não, ok. Ele estava montado direto e veio aos poucos. Mas aqui, a abrangência do PSA hídrico, se a gente pegar aí, em termos de hectares, se vocês conseguirem olhar, o tamanho da bacia e o número de hectares no somatório total não é lá tão significativo, mas é um trabalho inicial, a primeira rodada. Não é fácil trabalhar com o PSA, é muito interessante, muito bacana, enche muitos olhos na hora que a gente fala sobre isso, mas a gente precisa aprender muito ainda, dominar a técnica, precisa ter um alinhamento muito bom com os parceiros, que serão aqueles que vão receber o recurso também. A rotina toda de editais, contratação, isso tudo não é tão simples de se fazer, mas é o trabalho importante e necessário. Então, a gente pega alguns municípios aí, Minas Gerais, São Paulo, aí tem Guaratinguetá, Resende, Rio de Janeiro, Guaratinguetá, São Paulo, Barra Mansa, Rio Pomba, Minas Gerais, fica aí na bacia do PS2, Muriá é também, a gente vai ter aqui, Rio de Janeiro, Carapibus, Petrópolis, Partido Alferes, Paraíba do Sul e Areal. Então, de certa forma, bem distribuído, mas são aí apenas 588 hectares de conservação e 256,9 hectares de restauração. Diante da dimensão da bacia, é muito pouco, mas é o trabalho inicial. Eu torço para que isso consiga multiplicar para a plenitude da bacia. Muito otimista eu, mas é o que a gente tem que pensar, não tem como trabalhar também na gestão se você não pensar um pouco com otimismo, diante de todos os desafios. Defluentes tratados na bacia, a gente vai ter aí uma lógica do sistema e, de certa forma, os dados informam que passam pelo sistema de tratamento e conseguem reduzir cerca de 80% de carga de material orgânico. Esses números, tudo bem estar na apresentação e tal, mas eu não vou defender eles com a ferro e fogo, não, porque isso tudo varia muito, mas, a grosso modo falando, a gente ainda precisa de sanar muito esse tipo de situação. Juiz de Fora, para ter uma ideia, que é um dos municípios com maior relevância até dentro da própria bacia toda de Paraíba do Sul, e fica fácil dizer, a companhia de saneamento trabalha em torno de 10% do tratamento de esgoto, ou seja, é muito pouco diante de uma população de 600 mil habitantes. Novos projetos que vêm sendo alavancados, talvez o que eles afirmam seria um tratamento em torno de 90% dos efluentes. Espero que isso aconteça de fato. A crise hídrica, então, comentei sobre ela, em 2014, 2015, superou o que já tinha ocorrido em 1955, foi bastante complexo, mas foi muito interessante em termos de gestão de recursos hídricos, foi um aprendizado, pelo menos para mim, poder enfrentar esse desafio à frente de um comitê estadual e já participando de CEIVAP, as oportunidades de discutir essas questões e tudo mais. não é algo que eu falo interessante só em termos de vivência prática, mas não é nada bom no contexto social, econômico, principalmente, isso aí gera um desequilíbrio. Dentro do próprio comitê, começa a gerar uma certa distensão, por mais que a gente caminhe pelo consenso, por esse entendimento de grupo, mas começou a haver uma distensão e fica meio complicada a situação de Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, que tem abastecimento direto na calha do Paraíba do Sul. Minas Gerais, nesse ponto, ela tem uma vantagem de não depender da calha do Paraíba do Sul e tem aí a virtude de ser uma das duas bacias, Preto-Paraibona, Pombo-Muriaé, que vão servir para abastecer e complementar a vazão do Paraíba do Sul, para que ele, com todo o sacrifício que vem passando hoje, consiga desaguar lá na região de Campos, São João da Barra. O pessoal, a gente comenta muito isso, Eduardo também, que participa comigo lá. A gente diz que se o Paraíba do Sul não recebesse as águas de Minas Gerais ali perto do encontro dos três rios, literalmente, na cidade de Três Rios, o Paraíba do Sul ia terminar por ali, ou mais ou menos naquela região. Então, se não é Minas Gerais contribuindo, daí vem a importância de nós aqui, mineiros, enquanto dentro de IGAM, dentro dessa nossa rodada de trabalho, a gente pensar bem também no efeito positivo de tudo que a gente fizer lá em Minas Gerais e, óbvio, o efeito negativo de tudo aquilo que a gente deixar de fazer. Tanto para nós em Minas, tudo que vier de bom agrega para nós, mas na contribuição com o Paraíba do Sul soma também e tudo que a gente não conseguir complementar e fazer, a gente está, em termos de bacia federal, a gente também está deixando a desejar nesse sentido. As ações do Ceivap, dentro desse panorama de crise hídrica, foi esse acompanhamento que eu comentei com vocês dentro do GTOH, então, ele conseguiu fazer esse acompanhamento dos reservatórios, isso foi vital para que a crise não fosse pior do que ela foi, e foi bastante severa. Realização de obras emergenciais de captação nos municípios que captam direto da bacia, direto da calha do Paraíba do Sul, então, foi um aporte de 8 milhões e 500 mil para poder fazer as captações nas cidades mais afetadas, e essa ocorrência dos volumes de chuva, a partir de dezembro de 2015, atreladas a essas ações, foi onde houve uma possibilidade de um armazenamento da bacia como um todo chegar em um ponto de maior equilíbrio, dando uma amenizada no problema. Houve, para dentro disso tudo, um acordo bastante interessante e importante, dentro do STF, que foi justamente para poder fazer esse ajuste das vazões e limitar vazões também para que ninguém utilizasse o recurso hídrico à água além dos limites. Essa é a regra que funciona hoje a partir dessa resolução conjunta dos órgãos gestores, junto da ANA. Vou passar os dados, porque meu tempo já está esgotado, eu já estou encerrando. Então, o nosso trabalho lá, enquanto diretoria, a gente busca essa ampliação efetiva, buscar o trabalho para que a gente tenha uma efetividade nessa disponibilização de recursos hídricos. Obviamente que é bem um clichê, é um discurso muito importante, muito interessante. Não é fácil trabalhar. E outro detalhe que eu gostaria só de destacar aqui, que foi a fala do Wagner, do professor. Eu gostei muito da apresentação do Malaco, porque ele focou bem e eu fiquei meio assim, pensando na minha apresentação por conta do seu encadeamento em cima do plano diretor. Eu acho que é importante a gente destacar aqui. A gente teve um problema sério com a contratação do plano diretor do Ceivap, já era para estar pronto. Provavelmente minha apresentação teria alguns elementos a mais aqui, mas isso fica um recado. A gente tem que tomar muito cuidado quem está gerindo o comitê, quem está à frente desses trabalhos. Que tipo de contratação que a gente faz, quem é que chega para trabalhar, que proposta que o camarada te apresenta e o que ele vai fazer depois. A equipe engasgou lá com o prognóstico, não conseguiu sair com ele e agora a gente está em uma rodada de contratação novamente para poder finalizar o plano. Então você tem um plano iniciado por uma equipe, paralisa tudo, abre edital, chamamento, aquela história toda e você tem outra equipe para finalizar o plano. E nós não ficamos sem norte, porque tem o plano de aplicação que é estruturado, a gente tem um plano antigo que não é lá dos melhores, mas ainda assim é o que temos na mão. e agora a gente espera conseguir fechar esse plano com êxito, provavelmente acontece aí nesse período nosso de gestão, não vai ser mérito nenhum, a gente só está pegando o encadeamento de um trabalho que já acontecia e a gente vai trazer dentro desse pacote do plano, que é interessante, os planos dos comitês afluentes, que a gente nunca teve. Então, Preto Paraibuna, falo em Minas Gerais, nós vamos ter também cadernos específicos das nossas bacias. Isso vai ser interessante para nós, enquanto Minas Gerais também na gestão das águas. Agradeço mais uma vez, desculpe eu ter estourado um pouquinho o tempo. Obrigada, viu, Matheus. Eu agora gostaria de passar a palavra então ao Paulo Carvalho. Boa tarde, boa noite já, né? Já estamos já encerrando, prometo não estourar o tempo. Primeiro, agradecer o convite de estar apresentando aqui o Rio Grande, iniciar prestando a homenagem a esse rio de importância significativa na nossa bacia. Ele nasce na região de Bocânia de Minas, na região de Bocânia de Minas, na Serra da Mantiqueira, e na área de proteção ambiental chamada Área de Proteção Ambiental Serra da Mantiqueira, com 4.218 quilômetros quadrados, envolvendo o estado de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. A região característica, por suas inúmeras e belas cachoeiras, daí o nome Mantiqueira, que é a Serra que Chora, a Montanha que Chora, e hoje de belezas naturais e muito explorada pelo turismo ecológico. A bacia, ela tem a característica de seus principais rios Rio Grande, Sapucaí, Verde, Pardo, Canoas, Mogi e Rio das Mortes. Então, ela abrange até o estado de São Paulo na divisa em que o Rio Grande deságua no Paranaíba. A característica é a malha grande de drenagem, com volume significativo. Isso é a situação comparativa da formação, ocupação natural, a área mais verde, mais clara, ela é uma área formada por o cerrado, e floresta atlântica. Você vê que praticamente é de baixo, a situação que se encontra hoje, apenas algumas unidades de conservação, que é a APA da Mantiqueira, e a Serra da Canastra. Representa hoje uma população em torno de mais ou menos de 8 milhões de habitantes, é um crescimento bem que bastante significativo, envolvendo 179 municípios de São Paulo, 214 de Minas, um total de 393 municípios. São seis comitês de bacia em São Paulo, oito em Minas, totalizando 14 comitês de bacia. Existe o Comitê Federal do Grande também, o seu plano diretor foi aprovado agora nesse mês de novembro, a presidência do Comitê Federal exercida por representantes de São Paulo e a Secretaria Executiva e representantes de Minas. Esse é o destaque que você vê a questão da concentração de renda dentro da bacia. você pega a região da Serra das Montanhas, a região do Emédio Alto Rio Grande, a região que você tem os menores IDHs. São municípios que sobrevivem hoje praticamente com o seu fundo de participação. Aí eu me lembrei aqui da fala do palestrante sobre a questão dos municípios solicitarem seus serviços de saneamento. Se você conversa com o prefeito de cidade de 10, 12 mil habitantes, que praticamente não há cobrança, não há água de graça, você vai falar quantos votos eu vou perder. Infelizmente, a gente ainda tem, infelizmente, esse tipo de consciência política, que isso tem um peso muito grande em decisões ao se implantar no saneamento e passar a cobrar pelo uso da água e pelo tratamento sem esgoto. Infelizmente. Aí a questão relativa aos municípios sem tratamento de esgoto, então você vê que é proporcional, o IDH mais baixo, você tem, praticamente você não tem tratamento de esgoto. Isso tem que se discutir, essa política, porque tem que haver uma, como se diz, uma divisão de rendas nesse país. Eu acho que você tem que pegar quem tem mais e dividir com quem tem menos. Às vezes isso não é justo. Então você consegue municípios que você tem em plantação de um polo petrofílico, você tem em plantação de uma grande indústria, a arrecadação dispara naquele município, e os municípios periféricos continuam amíngua, dependendo de pequenos recursos para quando eles conseguiriam sobreviver. Então é hora de começar a discutir essa questão da redistribuição de tributos, a melhor distribuição de impostos dentro desse país. A escassez hídrica também, já tivemos alguns problemas, no ano passado, retrasado, com o abastecimento de águas em alguns municípios. Realmente ela tem que ser acentuada. A produção de sedimentos, você vê que ela concentra bastante aqui na região da Mantiqueira, ela não está funcionando, no alto da cabeceira da Mantiqueira, onde você tem o maior potencial de deposição de sedimentos em função da própria característica de solo e da atividade da região. A bacia geográfica, você ainda tem ocorrências grandes de erosões, significativas, e somente imagem de rios e represas, você tem erosões desse tipo que tem contribuído pela deposição de sedimentos dentro da bacia. O pedromínio da agricultura no Baixo Rio Grande demanda maior disponibilidade de água para irrigação. Então, se você pegar a distribuição referente de usos, você tem o médio, o alto e o grande, a predominante pastagem, mas você tem no parte, grande parte de São Paulo e parte do GD8 em Minas, uma área irrigada bastante significativa. Isso, consequência, leva até, como o Alá comentou, a questão da reserva em possas em relação a isso. Isso aqui caracteriza bem o que está de ocupação da agricultura. você tem uma margem de rio, você tem as áreas chegando todas irrigadas, cheias de povo central e você praticamente não vê a mata ciliar nos cursos d'água. Isso é uma... Tem que tentar reverter em relação a isso. O artigo 62, a lei florestal de 62, ela reduziu para reservatórios de elétricos com concessão anterior a 2 mil, a faixa de preservação ao nível maximórico. Isso, você tem faixas de APP fundas, por exemplo, maior reservatório, a maximórico é um metro acima do nível normal. Então, praticamente, isso não existe área de preservação permanente dentro desse reservatório. Houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de Minas, considerando esse artigo inconstitucional e determinando a faixa de 30 metros. Mas há um outro processo tramitando o Supremo Tribunal Federal que já, pelo parecer do ministro Fux, considerou constitucional. Então, vamos ver o que vai dar isso aí. Espero que seja uma decisão mais propícia à questão da preservação ambiental. Aqui, referente à concentração de pivô central, você tem grande parte na região do Triângulo dividindo com o Estado de São Paulo e, consequentemente, você vê onde você tem problemas de consumo baseado próximo ao Q710 ou até acima do Q710, ele está, a grande parte ele é correlacionado com a questão das áreas de pivô central. Aí, toda a composição que você tem do consumo de água, considerando a subterrânea e a água superficial, você vê que a maior parte é de água superficial, mas existe um volume significativo de água subterrânea, que coincide justamente com aqueles regiões que você tem em uma área grande de consumo para irrigação. Ou seja, a água superficial não está sendo mais suficiente para manter e está se adotando como opção a perfuração de água subterrânea para manter uma irrigação, manter algum consumo que a superficial não está conseguindo manter. A irrigação corresponde a mais de 54% do consumo otorgado na bacia, que ela é bastante significativa e concentrada em determinadas regiões. são três usinas instaladas ao longo do Rio Grande, as dez maiores têm capacidade de geração de 7 mil megawatts. Se você considerar a potencial instalada de produção de energia, dá para atender 19 milhões de habitantes. Mas, hoje em dia, isso raramente se atinge, porque você não tem água suficiente para as empresas elétricas operarem na sua potência máxima. Então, operam dentro do mínimo necessário hoje, funos depressão muito, as outras usinas têm tido uma diminuição de geração e, consequentemente, tem que se acionar as térmicas e a térmica reflete em maior quantidade de energia que acaba doendo no nosso bolso num valor bastante significativo. E agora alguns comentários. A situação dos comitês, todo mundo acha que já relatou aqui, não vou adiantar muita coisa, porque é a mesma situação que o analista colocou. É pires na mão, é sem estrutura, adequada, é sem funcionários e vivendo de promessas. Vivendo de promessas. E agora chegou uma nova promessa na semana, que eu só vou acreditar na hora que estiver realmente efetivada e quando tiver isso para mim está do mesmo jeito. Mas não é chegar para os comitês e falar vou te dar a funcionária, vou colocar a funcionária da MGS para você. Não é assim. Parece que se esquece que o governo do Estado, se esqueceu que o comitê de bacia é órgão de Estado. só está na lei. E somos tratados como um ente que incomoda o Estado. E isso me deixa realmente, sabe, até a hora meio chateado de ver pessoas aqui dedicadas, sabe, negadas ao trabalho de vários, vários anos para manterem comitês, que é um órgão do Estado, que seria a obrigação do Estado manter isso funcionando e acaba que nós somos tratados como pessoas às vezes impertinentes que só ficam pedindo as coisas e exigindo as coisas que o Estado tem a obrigação de fornecer. Isso é difícil, sabe, isso desanima a gente que trabalha com isso e se estamos envolvidos aqui até hoje é porque acreditamos que esse trabalho nosso, queira ou não queira, um dia ele vai dar um resultado positivo. É isso que a gente espera. O fortalecimento do órgão gestor, não dá para entender um órgão gestor dentro do Estado com 80 funcionários para fazer gestão de águas do Estado de Minas Gerais. Isso tem que ser revisto pelo governo. Esse ou o próximo que vier, quem quer que seja. Mas se quer fazer gestão, você tem que ter pessoal para fazer gestão. Você tem que ter recursos, você tem que ter estrutura e, principalmente, você tem que ter descentralização. Os comitês por lei são órgãos descentralizados, o José Cláudio até colocou na apresentação dele, da gestão de recursos de recursos hídricos. Você tem que centralizar não é gestão só, você tem que centralizar a estrutura para fazer gestão. Então, eu acho que temos que estar mais próximos do pessoal do ICAM. Então, por que não pegar em cada Supran regional e ter equipe específica da Supran para atender os comitês de bacia? Vamos conversar, vamos tentar ver se é viável ou não, porque a esperança de ter um técnico para cada comitê, isso não existe, para mim não existe. essa esperança eu já risquei do mapa. A mobilização da sociedade, nós vamos ter que começar de novo, porque o que estava mobilizado há quatro anos atrás se desmobilizou totalmente. Vamos ter que começar a arrumar forças e começar a rodar de novo todos os nossos municípios, as prefeituras, os usuários, a sociedade, e recomeçar toda a mobilização que tínhamos há anos atrás e perdemos totalmente. espero que a gente consiga alcançar isso. Recursos do FIDA eu não vou nem falar, coloquei ele, mas não vou nem citar, porque é perda de tempo. Para a entregada e a cozida base do Rio Grande foi aprovada, a gente espera que com isso possa adivir a questão das agências de cobrança. E as ações necessárias, eu vou fazer só um comentário, tem hora que eu tenho em forma irônica alguma coisa de vez em quando, sabe, acho que é a maldade que eu faço, mas faz parte da minha personalidade, mas eu vi a palestra do rapaz aqui, do palestrante da Colômbia, em que ele começou apresentando uma cidade dominada pelo tráfego. E a eliminação do tráfego de droga conseguiu reverter uma cidade. Achei a solução para o país. Temos que acabar com o tráfego de mala de dinheiro. É essa aí. No mais, eu acho que estou dentro do tempo que eu estava precisando expor para você, desculpe a correria, mas eu sei que já está todo mundo cansado, mas espero ter passado para vocês a mensagem da nossa realidade, principalmente a mensagem de otimismo. Não vamos desistir nunca, sabe, porque essa mensagem é importante. A luta de cada um possa ser um tijolo a mais que se assenta na construção de meio ambiente e equilíbrio sustentável para nossas gerações. Eu vou continuar assentando no meu tijolo. Espero que vocês também façam a mesma coisa. Obrigado. Obrigada, Paulo. Gente, cada um dos palestrantes vai responder a uma pergunta e depois serão enviadas as respostas via e-mail. Ok? Vamos começar. Gustavo? Tem uma pergunta aqui do Filipão, do Santo Antônio, como está o projeto que torna o Rio Tijuco deve ser de Rio de Preservação Permanente? Qual o pulo do gato? Como o Paulo Pompeu reforçou, tem um pequeno trecho do Rio Tijuco que foi declarado em lei, mas hoje o plano diretor foi aprovado esse ano do Comitê dos Afluentes do Baixo Paranaíba, Afluentes Mineiros, o Comitê delimitou dentro do plano diretor uma área de restrição para proteção de ecossistemas aquáticos. E aí o Rio Tijuco na sua calha foi definido. E como recomendação aos órgãos que tomam decisão sobre outorga, licenciamento ambiental, que não outorguem empreendimentos hidrelétricos nesse trecho. Agora a gente está num limbo jurídico, uma discussão, inclusive a gente, o IGAM entende que o comitê não tem a decisão sobre qual tipo de restrição que deve ser colocada. Quem tem que fazer isso é o Conselho Estadual de Recursos Ídolos. A gente teve até um seminário recentemente sobre essa discussão de área de restrição, a gente está com uma discussão bem evoluída dentro do IGAM, nas câmaras técnicas do Conselho Estadual. A gente vai precisar regulamentar isso aí. Não faz muito sentido o comitê colocar no seu plano diretor e o órgão licenciador fala assim, não, não acato o plano diretor de vocês, não, rasgo. Como o Conselho Estadual fez, alguns anos atrás, com dois empreendimentos hidrelétricos que não aceitou a deliberação do comitê que disse que não daria as DRDHs. Foi lá, o secretário, na época, o secretário de meio ambiente era um funcionário da CEMIG, provavelmente era o nome que o Paulo Pompeu não quis falar aqui. Esse cara, fez todo o jogo dentro do Conselho Estadual para beneficiar os seus financiadores. Uma empresa, inclusive, associada, infelizmente, à CEMIG, sócia da CEMIG em linhas de transmissão. Então, assim, o comitê, ele definiu isso aí. A gente espera que, de uma forma democrática e respeitosa, o Conselho Estadual acático foi colocado no plano diretor, a não ser que algum estudo técnico, demonstra que o comitê está equivocado com a sua decisão, que é que o Rio Tijuca é o rio já definido como prioridade de conservação por vários especialistas, inclusive o Paulo Pompeu, um deles, o Fábio Vieira, vários ictiólogos. Então, não se faz muito sentido você revogar, você não acatar isso. Então, esse, para mim, é um dos pulos do gato e a outra é trabalhar nos rios de preservação permanente. Então, nós temos dois mecanismos de planejamento, o plano diretor dos comitês de bacia e por meio da Assembleia. A Assembleia é um caminho mais tortuoso. A gente sabe o quanto de deputado que recebe lá dentro, seja das indústrias, dos geradores de energia, não precisa ficar entrando as construtoras, é um caminho mais tortuoso. Acho que por meio dos planos diretores é um caminho menos tortuoso. seria esse o caminho. Tem uma questão aqui do senhor Aníbal Magalhães. Aníbal está aqui? Se identifica? Ali. Está bom. Aníbal, você é lá da região do Rio Preto? Beleza. Não, só para saber para a gente poder dialogar. Essa questão dessa PCH, tenho conhecimento da história dela, agora, digamos que ser tratado lá no Preto Paraibuna efetivamente não foi tratado o assunto, porque nunca chegou nada oficialmente para nós, informação, documento, nada. Eu sei muito das informações pautadas no que o pessoal do Médio Paraíba, que é na região de Volta Redonda, Barra Mansa, que chega, a zona de influência deles chega até essa região que você fala, que seria ali de Manuel Duarte e Porto das Flores, eles têm um trabalho mais efetivo, chamando algumas reuniões. Eu, infelizmente, não pude participar de algumas reuniões que eles fizeram. Mas, enquanto faz parte desse nosso contexto e contexto de Paraíba do Sul, fica mais fácil a gente poder trabalhar essa questão e aí eu digo, posicionamento do Preto Paraibuna, como nós não discutimos em plenária, não tem essa discussão de comitê, eu passo um posicionamento meu, por conhecer a história. Eu entendo que a gente tem que traçar esse caminho de um rio de preservação nessa vertente do Rio Preto e, de fato, é um dos rios mais preservados que a gente tem ali na região. Muito, muito pouco impacto ele sofre, guardado as devidas proporções, e isso é importante. Você tocar nesse ponto me faz aqui assumir um compromisso de discutir esse assunto no CIVAP, puxar isso junto até de órgão gestor dentro do possível, porque é importante. E eu te digo, o caminho por onde seguem essas histórias aqui, ele é muito silencioso, ele acende luz, ele apaga luz, mas ele é silencioso para caramba. Então, quando você vê, isso aí não é crítica, não é problema não, é o rito, mas você recebe lá uma solicitação de outorga vindo lá da Supran, dizendo, tem uma solicitação de outorga para um empreendimento X na sua bacia, porque esse aqui já é um empreendimento de grande porte, então, do impacto dele, aí o comitê estadual outorga. E quem trabalha junto dessa análise da outorga é a agência de bacia. Então, a gente tem que, antes de qualquer coisa acontecer, dialogar, discutir, conversar, conhecer bem o que está sendo tramado para a gente não ser pego de surpresa e, se possível, pensando positivamente, conseguir até barrar qualquer outro encaminhamento de uma hidrelétrica dessa antes que ela chegue como documento oficial para você discutir e colocar em pauta. Aí sabe-se lá, no jogo, ali na democracia, como é que você vai sair dessa. Então, a minha visão é, a gente precisa conversar sobre isso sim, aí eu estou com seu contato aqui, e a gente vai estabelecer um vínculo sobre isso. E só para situar o pessoal, é o Rio Preto, ele nasce na serra, próximo do Parque Nacional da Serra, do Pico das Agulhas Negras, lá em Resende, no Parque Nacional, e ele faz essa parte também dessa divisa, dessa fronteira, Minas-Rio de Janeiro, e é um dos afluentes do Paraibuna, bem próximo de Juiz de Fora. Então, é uma região diferenciada sim, a gente precisa de ter cuidado e atenção ali. Se a gente já evitou lá em fumaça, eu acho que a gente consegue evitar isso aqui também. Está certo? Uma pergunta do Eduardo Araújo. Como os comitês devem atuar junto ao exativo executivo do Estado para fortalecer o IGAR? Nós fizemos isso há pouco tempo atrás, que foi a audiência pública na Assembleia Exativa, com participação de praticamente todos os comitês, e que tivemos total liberdade de expor o que nós pensamos, as nossas dificuldades, os nossos anseios, e um dos temas mais destacados lá foi o fortalecimento do IGAM. Estamos para ter notícias boas aí, não sei, vamos ver. Não sei se é reflexo disso, mas que alguma coisa desse movimento nosso deve ter incomodado ao Estado para que ele possa mexer em alguma coisa, se movimentar, eu acredito que sim. Aquela audiência pública, na minha visão, não foi em vão. Eu acho que ela teve algum resultado, talvez tenha mais pela frente ainda. O resto é mobilização, mobilização da sociedade. E essa mobilização, ela não pode, é difícil você falar dentro de um comitê, comitês que você tem, diversos setores, que muitas vezes cada um defende os seus interesses, ele é político, o comitê é para isso, ele está montado é para isso mesmo. não queira que um usuário vá defender uma causa do ONG porque gostou da causa dele. Vai ter interesse do usuário. O poder público é o interesse dele. É isso aí, a disputa é essa aí. Mas, pelo menos, o que eu tenho visto nos comitês do grande aqui, e vou dizer até nos comitês de Minas, aqui eu tenho participado de todas as reuniões, todos os fóruns, a gente está tendo uma aglutinação, uma união muito grande. Eu acho que isso nos fortalece muito e íamos para a reunião para conversar com o Estado, conversar com o órgão de gestor, unidos. Isso é um ponto muito importante e positivo que a gente tem e saibamos usar isso para o proveito da gestão das águas no Estado de Minas. Vamos lá, que eu acho que com essa força, com esse espírito, com essa dedicação e com a postura ética que sempre tivemos, que a gente vai conseguir se passar a esses obstáculos. É isso aí, gente. Bom, gostaria de agradecer, então, a vocês, palestrantes. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.